Olá pessoal do Me Salva, dando continuidade a nossa série de aulas de geometria plana. Nessa aula a gente vai resolver dois exemplos, um bastante simples e outro um pouquinho mais complexo, sobre a matéria da aula anterior, da aula de retas, ângulos entre retas com correntes. Então olha só, esse primeiro exemplo aqui é um exemplo bastante simples, mas a gente já consegue revisar todos os conceitos. Primeira coisa, duas retas são concorrentes quando elas cruzam em apenas um ponto, certo? Então olha só, nesse exercício aqui a gente quer calcular quanto que vale o valor de alfa mais o valor de beta, que são respectivamente esses dois ângulos que estão localizados aqui e aqui. Então olha só, o que a gente sabe, né? Vou fazer aqui em vermelho, tá? Bom, primeira coisa, né? A gente sabe que a gente pode transpor esses ângulos para onde eles estão colocados respectivamente nas retas ao lado. Para isso a gente tem que certificar que essas retas aqui sejam paralelas e o exercício vai dar para vocês, ó. A reta R é paralela à nossa reta S. Então olha só, esse 70 graus que está localizado aqui, ele vai ser realocado aonde? Bom, primeiro aqui, né? Do outro lado oposto pelo vértice, que a gente já sabe que é igual dos dois lados. Mas se eu for transportar ele para cá, onde é que ele vai ficar? Ele vai ficar justamente aqui, certo? E qual é a outra parte da matéria que a gente sabe? A gente sabe que ângulos vizinhos são ângulos suplementares, ou seja, eles somam 180 graus. Então a gente sabe que alfa mais os 70 graus, eles têm que ser obrigatoriamente iguais a alfa mais os 70 graus, têm que ser exatamente iguais a 180 graus. Passando 70 para o outro lado, a gente conclui que o nosso alfa vai valer 180 menos 70, que vale 110 graus, ok? Esse é o nosso valor de alfa. E agora aqui o nosso beta. Bom, partindo da mesma lógica, como é que a gente faz? Bom, aqui, né? Esse 20 graus está aqui e está aqui. Aqui a gente sabe que também tem 20 graus. E esse 20 graus aqui a gente pode transpor ele exatamente para cá e concluir, por conseguinte, que o nosso beta é justamente igual a 20 graus. Nosso exercício pede o valor de alfa mais o valor de beta. O valor de 20 graus mais o valor de 110 graus resultam em 130 graus, ok? Esse é um exercício bastante simples. Ora, olha só, vamos para a segunda parte aqui, para esse exercício que é um pouco mais difícil, tá? Então, olha só, ele pede esse nosso valor de alfa que está localizado aqui no meio. Bom, como é que a gente vai fazer isso daqui, tá? Vamos procurar, né? Esse ângulo alfa, a gente pode colocar ele, puxar ele de algum outro lugar? Está cruzando, tem alguma coisa? Não, né? Bom, primeira coisa, vamos dar nomes aqui, né? Reta R e reta S. Eu vou dizer que essas duas retas são retas paralelas, tá? Bom, eu peguei esse exercício aqui propositalmente por quê? Grande parte dos exercícios de vestibular requerem que a gente faça o quê? Que a gente pense em prolongamentos e provavelmente é isso que vocês acham estranho quando eu olho esse exercício pela primeira vez, que as retas não se acabam, né? Elas não vão até o fim, elas são só pedacinhos, tá? Então, o que a gente vai ter que fazer? Basicamente a gente faz esses prolongamentos para enxergar a reta. lembra que isso daqui são sempre retas, né? Elas retas são infinitas. Então, olha só, aqui dentro do alfa a gente sabe que isso aqui somou um triângulo normal, um triângulo qualquer. Um triângulo qualquer, qual é o ângulo interno do triângulo? Ângulo interno do triângulo vai ser sempre igual a 180 graus, tá? Isso aqui a gente vê nas nossas aulas quando a gente vê os polígonos regulares e a gente vê, obrigatoriamente triângulos tem sempre soma dos ângulos internos igual a 180 graus, tá? Soma, vou botar aqui, ó, soma dos ângulos internos. Então, olha só, se esses ângulos aqui tem que somar 180 graus, como é que a gente vai fazer? Bom, a gente sabe que o ângulo vizinho aqui do 70, que o ângulo vizinho do 70 é um ângulo suplementar. 180 menos 70, isso daqui a gente sabe que vale 110 graus. Então, olha só, bom, já temos esse daqui, esse aqui a gente não tem ainda e o alfa é o que a gente quer. Bom, tá faltando coisa, né? Então, olha só, esse ângulo que tá aqui, ele obrigatoriamente tá aqui também. Vamos transpor ele pro outro lado, tá? Se a gente transpor esse ângulo pra cá, a gente conclui que ele está aqui. E se ele tá aqui, obrigatoriamente ele tá aqui também. Então, a gente acabou de descobrir que esse ângulo aqui também vale 30 graus e nós fechamos o nosso triângulo, certo? Temos os três ângulos do nosso triângulo. Como é que vai ficar? Soma dos ângulos internos do triângulo tem que ser igual a 180 graus. Quem são os ângulos internos? Os ângulos internos é o alfa que a gente quer, mais os 110 graus que a gente tem aqui, mais quem? Mais os 30 graus que a gente tem aqui. Isso aqui tem que dar obrigatoriamente 180 graus, certo? 110 mais 30 dá 140. Nós vamos ficar com 180 menos 140. E, portanto, nós concluímos que o nosso alfa vale, obrigatoriamente, 40 graus. Certo, gente? Então, o que a gente tem que fazer nesses exercícios? Primeira coisa, né? Lembrar de prolongar os ângulos pra conseguir enxergar direitinho. Segundo, utilizar o conceito básico de polígonos regulares, certo? A parte básica de polígonos regulares nos dá a base pra gente fechar algumas figuras. Essas figuras podem ser triângulos, quadrados, retângulos, quadriláteros em geral, hexágono. Depende do teu exercício e da complexidade que ele vai ter. Em geral, são triângulos. Pelo exemplo, só que triângulo é o mais fácil e todo mundo sabe. Certo, gente? Então, muito obrigado por terem assistido essa aula. Nos visitem no nosso site, www.mesalva.net e também nas redes sociais. No Facebook, curta a nossa página lá. Então tá, muito obrigado e até logo. Obrigado. 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 Obrigado.